Já falaram sobre hormônios? Eu gostaria de saber de especialidade médica, para eu procurar para saber se a testa está ok. E acho legal também entender por que saber testosterona. Quanto que isso afeta no meu treino? Quanto que isso me afeta de resultado? Quanto que isso é importante para eu treinar ou não entender como estão meus hormônios e meu corpo? Vai lá, deixa comigo. Pessoal, vamos entender assim, a gente tem algumas coisas que sinalizam os nossos resultados, certo? Então quando você treina, você sinaliza o teu corpo com vias que não precisa entrar tanto assim, mas só para quem quiser pesquisar depois, você pode pesquisar via AMPK e via MTOR, M-T-O-R. Quando você treina, você sinaliza o teu corpo através disso, você faz dano muscular, o dano muscular é lido como uma agressão, essa agressão é lida, é respondida como um processo de superação do corpo, então ele tem que ser mais forte para a próxima vez que vier essa agressão não acontecer o mesmo dano e aí você fica mais forte. E aí você coloca proteína na sua dieta, você coloca carboidrato na sua dieta e aí você melhora a tua recuperação muscular e com isso você sinaliza por outra via a questão da hipertrofia. Por isso que tem, quando você começa a treinar, você ganha músculo de qualquer jeito, mesmo sem fazer dieta. Por que? Porque é tão forte a sinalização do treino, o corpo toma um baque tão grande que você cresce, tudo bem. Depois você precisa melhorar a sua dieta, porque senão você vai travar. Ok, colocou a dieta, melhorou o resultado. A terceira via de sinalização é a sinalização hormonal, então você tem lá insulina, você tem tireoide e você tem testosterona. Quem tem esses três bons, vai responder bem a um treinamento desde que tenha uma boa dieta, lógico. Agora se você tem um hipotiroidismo, se você tem uma péssima sensibilidade à insulina, ou se você tem uma testosterona baixa, não vai adiantar. O seu resultado não é que ele vai ser inexistente, mas ele vai ter mais dificuldade de acontecer. Então quando você fala da testosterona, você tá falando do hormônio, não necessariamente, o mais anabólico do corpo é a insulina, mas o mais anabólico do músculo é a testosterona. Então se ela está baixa, você tem uma baixa resposta, você tem menos força, menos recuperação e se você treina pior e recupera pior, você desenvolve menos. Só que hoje é muito fácil resolver isso. Hoje, testosterona baixa, insulina ruim ou tireoide funcionando ruim, é a coisa mais simples de resolver. Você vai lá, tira o exame, vai no seu médico competente. Eu tenho dois amigos médicos maravilhosos que atendem junto comigo, que é o doutor Alisson no Instagram e doutor Elifas, não Elias, Elifas. São pessoas maravilhosas. Com uma consulta, o que tiver de errado tá resolvido, porque simplesmente é só chegar, tirar os exames e a gente tem tratamento para tudo. Existe tratamento para testosterona, para tireoide e para insulina. Se os três tiver bom, acabou. E como é que é? É pílula? É injeção? É chip? Vamos falar da testosterona. A gente tem quatro meios de aumentar a nossa testosterona, certo? Então quatro meios e quatro passos para isso. Tem cinco. Qual é o quinto? Tem o natural, né? Filme do Morris, Stallone Cobra. O estímulo psicológico. É, já sobe lá em cima. Esse eu vou colocar então junto com o meu número quatro, certo? O número quatro seria você melhorar o teu estilo de vida, né? Você tem, por exemplo, assim, uma vez um amigo meu, ele veio e falou, Leandro, eu tô com a minha testosterona baixa, você acredita? Eu acredito? Eu tenho certeza. Você fuma, bebe, come tudo errado. Você dorme seis horas por noite. Lógico que tem testosterona baixa, não precisa fazer exame. Pessoal, tem que fazer exame, tá? É que era um amigo, era uma conversa informal. Inclusive, assim, às vezes o pessoal fala, ah, será que eu tenho testosterona baixa ou não? Não tem por que ter dúvida. Você vai no laboratório e fala, quero exame de testosterona. Você paga, faz, não precisa de convênio, não precisa de pedido médio, não precisa de nada. Só vai lá e faz. Ok. Então, o primeiro passo de todos é, testosterona baixa. Então, assim, vamos emagrecer, vamos fazer dieta, vamos treinar, porque treino aumento de testosterona, vamos tentar dormir melhor. Eu sei que não é simples, nós vamos tentar se estressar menos. Ok. Não deu certo, Leandro, fiz tudo isso por três meses e não teve um aumento de testosterona. Você pode passar para o passo três, que seria colocar um fitoterápico. Por exemplo, maca peruana, tribulus terrestre, eles aumentam a testosterona? Sim, em quem tem testosterona, baixa. Quem tem testosterona normal, pode tomar para sair pelas orelhas, vai ter mais libido, porque eles aumentam a libido, mas sem aumentar a testosterona. Aí a pessoa tem uma falsa sensação, nossa, você subiu a libido, subiu a testosterona. Não, subiu a libido. Posso fazer o passo quatro e o passo três junto? Então, pô, já estou treinando, já vou colocar mais os fitoterápicos para melhorar. Pode, não tem problema nenhum. O fitoterápico não vai fazer mal, tudo tranquilo. E tribulus e maca tem que tomar cuidado porque as dosagens o pessoal toma muito errado. O que os estudos apontam são dosagens, por exemplo, de tribulus de três a cinco gramas por dia e de maca de três a cinco gramas por dia. Às vezes o pessoal vai tomar e toma 500 miligramas. Não vai adiantar nada, entendeu? Não vai adiantar nada. E de novo, essa é uma indicação que a literatura nos mostra. O ideal seria que todo mundo passasse num nutricionista e tomar suplemento. Ok, fiz os dois passos, sei lá, três meses, não melhorou. Aí a gente vai passar para uma parte médica. Existem duas vertentes aqui para melhorar a nossa testosterona. Primeiro é usar algum remédio que aumenta a produção de testosterona do seu organismo. Já não é de forma natural, porque de forma natural é o tribulus e a maca. É uma forma medicamentosa. Aí você tem, por exemplo, medicações da classe a gonadotrofina coriônica humana, que é o HCG. Você tem o colomifeno. Aí dependendo, será que a minha testa está baixa porque o meu estradiol está alto? Enfim, aí temos algumas leituras que dá para fazer nesse caso. Aí existe, por exemplo, os antiprolactêmios, mas não adianta tomar isso por conta que você vai se ferrar, porque se a prolactina não tiver alto e você tomar uma coisa para baixar, você vai ter um monte de problema até psicológico. Estradiol também, se você, por exemplo, o estradiol é um hormônio feminino. Muito hormônio feminino derruba o masculino. Isso aqui da teta. Isso. Só que o que que acontece? Se a pessoa já tiver o estradiol baixo e ela zerar, ela vai ter um monte de outro problema, vai ter queda de libido, não vai ter ereção, vai ter... A pele vai ficar ressecada, a articulação ressecada, o humor péssimo. Então assim, não pode brincar com isso, tá? E eu não estou passando pano, é porque não dá para tomar por conta. Mas vamos assumir lá. Ah, fiz, usei essas medicações bem estruturadinho, bem certinho e a minha testosterona respondeu, porque é que vai responder. Isso é importante falar. Só que aí você vai lá, terminou de tomar, tirou um exame, vai conferir, alta. Você fala, beleza, resolveu o problema. Não, porque você está induzido ainda pela medicação. Deixa passar uns dois, três meses, tira de novo o exame. Pum, a testosterona segurou? Ok, beleza. Ah, segurou metade, mas está no nível aceitável? Tá bom. Não, Leandro, voltou a ser o que era. Aí a gente constata que essa pessoa realmente está com o seu eixo hormonal ferrado, porque ela fez tudo. Ela melhorou o estilo de vida dela, usou coisas naturais, usou fármacos e não resolveu. Aí o quarto e último passo passo para aumentar a testosterona é usar a própria testosterona bioidêntica. Então você, na verdade, você não vai fazer mais o seu corpo produzir, porque ele já não respondeu mais. Você vai jogar essa testosterona para dentro e aumentar o nível do jeito que você quiser. Aí tem injeção, tem implante de testosterona, tem também a testosterona oral, mas a gente não usa, porque essa testosterona oral, na verdade é assim, vou voltar só um pouquinho, você tem a testosterona, certo? Se eu te der uma molécula de testosterona e você tomar, ela vai ter ali uma hora no seu corpo. Então você imagina você ter que tomar 24 vezes no dia, cada uma hora uma cápsula, uma cápsula. Então o que o pessoal faz? Eles anexam uma outra molécula para deixar a liberação um pouco mais lenta. E aí esse processo é chamado de metilação, porque você adiciona uma cadeia metilada nessa testosterona. E aí você toma, por exemplo, duas vezes por dia. Só que isso é tóxico para o fígado. Então o pessoal não usa. Já na injetável, ela não tem passagem hepática porque ela não é metilada. Então a pessoa vai lá, toma uma injeçãozinha por semana, dependendo da droga que for usar, uma a cada 15 dias, por exemplo. Faz uma reposição e é vida normal. Vida normal de quem tem vida normal, lógico. Você vai ter uma vida ali maravilhosa com uma testosterona a nível fisiológico, ou seja, você não vai jogar acima do que o seu corpo poderia produzir. O homem produz de 200 a 800. Eu vou jogar para que fique ali entre 600 e 800. E eu não vou ter efeito colateral. É importante falar isso. E o homem passa, ele para de produzir testosterona a partir de uma certa idade e começa a dar uma diminuída no nível, né? É normal, mas assim, o pessoal acha que é muito por idade. Mas na verdade é muito por estilo de vida. Então, por exemplo, você pega uma pessoa com 40 anos. Ah, tá com a testosterona baixa. Com 40 anos você tem testosterona normal se você se cuidou a vida toda. Porque você imagina que... Ah, eu não me cuidei. Eu não fazia dieta, não treinava, eu fumava e bebia. Tudo bem. Quando você tinha 25 anos, fazia quantos anos você fazia isso? Vamos... Ah, comecei com 15. Então, fazia 10 anos. Quando você tem 45 anos, faz 30 anos que você faz isso. Então, a sua testosterona vai estar pior porque você está 30 anos agredindo o teu organismo. Aliás, tudo vai ser pior. Agora, para quem se cuidou muito bem, eu já tenho de cara de 60 anos. De 60, inacreditável. Com testosterona de 700, 800, assim, é quase um topo. É bizarro assim, mas claro, é um em mil, né? Talvez até mais. Mas você vê que se você se cuidar, a testosterona dura muito. É isso, tá? E às vezes eu vou te falar, viu? Às vezes o cara não se cuida e a testosterona dele não cai. Porque ele não. Só que aí ele tem uma impotência, ele tem alguma coisa assim, e ele acha que é testosterona. E na verdade não é. Eu tenho um amigo urologista, ele fala, Leandro, os caras que sentem aqui, 80% é psicológico, cara. Não é testosterona. Só que o pessoal fica bitolado na testosterona. Se você não tiver dopamina, você não consegue transar. Entendeu? E é bom também que para a molecada aí, cresce barba. Começa a aparecer pelo Tim. É importante falar que assim, porque já tem dia aluno, né? Leandro, se eu tomar testosterona vai crescer meu pênis, por exemplo? É, mas porque é verdade. A testosterona faz crescer o pênis. Só que a gente tem uma lacuna na nossa vida, que a gente tem quimio-receptores. E quando a testosterona chega ali, o pênis cresce. Só que depois esses quimio-receptores fecham, some. Então você pode tomar que não vai adiantar nada, depois que passou da idade. Se for durante a idade, sim. E tem que ter um equipamento médico muito específico. Assim como, por exemplo, o GH, né? O GH é um monte do crescimento. A gente sabe que o Messi tomou GH para poder crescer um pouco mais. Mas se eu tomar GH, não vai adiantar nada. Porque eu não tenho quimio-receptor para isso. Eu não tenho onde eles se ligarem para essa finalidade. Que massa! E aí E aí E aí E aí E aí